Bom galera, esse vídeo eu resolvi gravar para mostrar o antes e depois da guitarra. Ela está toda original, a captação é um Washburn X24 e eu vou trocar o captador da ponte dela pelo Steve's Special, da de Marzio. Nunca fiz isso, vai ser minha primeira troca de captador e espero que vocês da comunidade me ajudem. O amp é um Huggsy Ketner Edition Blue. Ok, aqui é a configuração, vou tentar manter, vou deixar a mesma do antes e depois para vocês notarem bem a diferença do som. Aqui eu desliguei o VAMP e também o Ecolise, eu vou deixar aqui só o clone do GT2 e o Tube Drive da Fulman. Obrigado para ver a diferença. Ficar alternando entre eles e o link para vocês verem bem. Ok, vamos lá. Primeiro aqui o som limpo dele. Limpar o abafado. Limpar o abafado. Limpar o abafado. Amém. Só o GT2. GT2. Agora... Two-Driver. Os dois. ... GT2. ... ... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Estou tentando mostrar mais ou menos os harmônicos, o ganho dele, a pegada desse captador antes. Espero poder mostrar a diferença depois. Se inscreva. 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 Se inscreva.